Sempre muito cobiçada, ela quer morar na mente Descer noite e madrugada, acha que o clima tá quente Balão sobe, ela quer descer, dia de lazer Pra tu relaxar, bad pra fumar, quando quer fumar Baby, só você, só você Vai ser sempre a primeira namorada Claro que eu já percebi que todas essas flores valeram de nada Essa história aconteceu na hora errada Eu não sou bom em me despedir Sempre muito cobiçada, ela quer morar na mente Descer noite e madrugada, acha que o clima tá quente Balão sobe, ela quer descer, dia de lazer Pra tu relaxar, bad pra fumar, quando quer fumar Baby, só você, só você Vai ser sempre a primeira namorada Claro que eu já percebi que todas essas flores valeram de nada Essa história aconteceu na hora errada Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor E eu pro vagabundo sem ligar pra nada, quero seu contato e não seu telefone A vida é passageira e passa tão depressa e ela ainda é gata, sem produto e vône Tô fazendo uns corre pra ela se carregou Que ela nem questão do dinheiro faz Que a vida toda fica do meu lado e se eu boto de lado ela pede mais Eu sei que hoje o dia tá foda, mas não se incomoda que eu não vou ficar Te encontro amanhã lá na roda de samba na feira da praça que eu quis te beijar E ela tenta sumir da minha vida, paga de bem resolvida Mas quando teita na cama, a luz em que ela chama e não vê mais saída É que ela sarra, ela joga na frente do pai Faz cara de brapa, me pedindo mais Descendo ela joga bem, subindo é bom demais Chama as amiga também, que eu tô sendo bom É que ela sarra, ela joga na frente do pai Faz cara de brapa, me pedindo mais Descendo ela joga bem, subindo é bom demais Chama as amiga também, que eu tô sendo bom rapaz Um bom rapaz Um bom rapaz